Tens um iate, um Rolls Royce Cavalos onde galopas pelas tuas sete quintas Dás-te ao luxo a tão bem ter solidão Só conheces gente bem na Lapa e no Estoril Os amigos de Gascais, duzentas notas de mil Passas o tempo na Baixa, na Ferrari, na Benar Com o teu casaco Maxi e o teu ar negligido Danças no At-Lib, no Van Gogh Oh, no Estoril Porém pelo mundo fora Há tanta gente que sofre Há tanta gente com fome, solidão Enquanto tu passeias por Londres ou Shanks O inferno no Algarve ou no Japão Porém simplesmente ignoras o que se passa no mundo E mantens-te a par de tudo pelo que lês nos jornais E nada mais, nada mais, que mais podes tu fazer? Perguntas tudo ao meu pai que te não vai responder Pois não lhe convém, nem convém A ninguém Um certo domingo à tarde No sofá roxo do living Estás a ouvir em órbita e a pensar Os teus amigos chegaram Não pertencem ao teu mundo Decidiste nunca mais representar Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal